Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Tape, um joguinho de terror. E parece que a gente foi sequestrado, e é só isso que eu sei mesmo. E é um escape room, então tem puzzles, né? Tok Tok, sou eu, legal. Ok, quartinho maneiro, ok. Luz, deixa ligado, foda-se. Tá bom, vamos ver o que tem aqui. Banheiro, pô, tem um vaso aí, caga aí, pô. Tá, desculpa, sai, não tem, não tem, caralho, cadê a porta? Nossa, velho, eu tô enxergando nada, que porra é essa? Tá, não tem nada aqui, opa, examina. Fita, legal, fita VHS. Dá pra abrir, não, as portas tão fechadas. Esse jogo é meio mal otimizado, né? Oi? Calma aí, velho, não tem nada ali, trancado. Alô? Deixa eu ver já as três da manhã. Eu espero que não. Torço a Deus pra que isso não aconteça, né? Ok. Que susto, velho. Mano, você me dá pintura de uma criança. Ok. Tá, obviamente é pra pôr esse quadro aqui, né? Então fica aqui. Eu tenho inventário, é só pra eu não encher meu inventário mesmo. Dado. Seis. Hum, hum, hum. Seis, dado seis. Ok, deixa eu ligar. Vixe, meia-noite? Meu Deus, o tempo tá andando. O tempo anda. Opa, mais um quadro. Quadro misterioso. Legal. Aqui é pra pôr a fita, né? Beleza. Liga. Dá pra ligar, caralho, que da hora, velho. Dá pra ligar. Tá, mas antes... Calma, eu consigo deixar aqui só pra não ter coisa no meu inventário? Ai, consigo. Dá pra dar play, tá? Beleza. Ok, tem nada aqui. Eu prefiro não. Tá bom. Deixa eu ver, reflexo. Mano, essa porra do satanás aqui. Que porra é essa? Tá, foda-se. E você? Um baú, tá? Tem uma senha. Tá bom. São meia-noite e alguma coisa. Tá bom. Um bom vinho. Pô, que legal, velho. Vinho lion. Foda-se. Uma coisa nessas mesas aqui. Dá pra fazer alguma coisa? Porra nenhuma. Caixas. Tá. Olha, caralho, que liquidificador mais legal, velho. Esse é o horário? Meia-noite e quarenta e três? Dois. Tá, então, Mano, eu esqueci. Era seis e dois, né? Sei, tá. É seis e dois. Só isso. Opa. Tá, eu pensei que ia falar alguma coisa, mas não falou. É só um cartão mesmo. Cartão esse que eu não vi. Ixi, essa porta tem uma marca. Tá bom, né? Ok. Aqui, olha. Seis, dois, quatro? Será que é isso? Seis, dois, quatro? Seis, dois, quatro. Não é, foda-se. Calma, pode ser outro. Também pode ser quatro, dois. Quatro, seis, dois. Tá, foda-se. Aqui, outro banheiro. Homem. Tem mais algum dado aqui? Não tem. Eu vou pôr esse quadro lá em cima pra não comer. Ai, eu tô aqui pôr o VHS ainda. Vou deixar aqui só pra não comer meu inventário. E eu vou lá ver a fita. E tem estamina. Agora que eu vi essa porra. Puta que pariu, tá? Play. Que porra. 11h23 da manhã. Julho, dia 30. Beleza. Eu espero. Ok. Tem sangue. Ou groselha. Ou ketchup. Ou tinta. Pode ser muitas coisas. Né? Ok. Estão reformando a casa? Isso é legal. Mas é meio perigoso reformar uma casa onde tem... Kralke. Kralke não é aquele rapper lá? Eu lembro do Kralke. Faz tanto tempo que eu não ouço esse nome. Ixi, menino. Tem um nome ali. Tá bom. Eu acho que ele é meio cego. Opa. Símbolo. Uma cruz. Igual. Ok. Tá. Menino, você vai ver. Ih, sumiu. Tá bom. Ah, legal. Era só isso. Velho, eu não vi nenhum cartão por aqui. Lá em... Por aqui. Fui lá por baixo. Tem cartão aqui. Aqui, ó. Achei. Cartão. Cultura de uma passagem estranha. Puta-se. Ou uma chave. Uma chave do storage. Eu esqueci o que é storage. Cuidado pra não deixar seu cartão na recepção de novo. O último quase escapou. Ixi, Maria. Opa, aqui mais um. Calma, esse aqui é a segunda fita. Tá, mas calma que tinha... Eu lembro de um... Aqui, ó. Storage. Aí, boa, boa. E aqui, ó. Fui o negócio. Ah, entendi. Já peguei, já peguei. A primeira fita é o primeiro quadro. Ok. Primeira fita é esse quadro aqui, que é o igual. Tá bom. Aí a segunda fita vai ter o segundo quadro. Não concordas? Pode agirar. Ah, nossa. Vai ter que rebobinar. O barulho foi esse? É uma hora? Puta que pariu. Ah, vai, tira. Não, me tira. Eu fiz merda. Não, calma. Tá tudo bem. Nossa, eu achei que eu tinha que ver tudo de novo. Cadê a segunda fita aqui? Eu achei que eu teria que ver tudo de novo. Tá. Beleza. Beleza. Mano, eu não explorei o quarto... O storage lá. Eu só peguei o quadro e meti o pé. Eu sou idiota. E aí? A segunda fita. Eu consigo pausar? Eu vou pegar... Vou botar... Segunda... E é esse... Não, é esse aqui, não. É esse aqui. Ah, eu vou... Vou ver o storage lá pra ver se tem algo. Por que eu tenho estamina? Aqui, olha. Olha, porra. Uma chave de uma gaveta? Aqui. Isso. Opa. Mesa, chuveiros e contador. É a senha do baú, né? Mesa, chuveiros e contador. Mesas. Esse é esse aqui. Então é seis. O chuveiro é quatro, né? Quatro e o menino é dois. Então é seis, quatro, dois. Mano, não é. Foda-se. Vou ver a fita. Ah, não. Era outro. Pô, botei o errado, véi. Mano, onze e vinte e cinco. Joelho, trinta. Caralho, que caralho, que caralho, ó. Mano, esse coração que bate, bate, porra. Ok. 11 e vinte e seis. Caralho, tempo passa mesmo. Que loucura. Opa. Vixe. Tá, não tem porra nenhuma. Eu vou rebobinar isso aqui. Tá. Velho, calma. Será que tem que contar o chuveiro? Aí tem seis aqui. Seis não. É três. E seis, né? Porque aqui tem três também. Seis. Três, seis. Três. Seis. Não. Não é quatro. Velho, será que tem que somar? Daí dá cinco, seis, sete. 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 Será que pode ser isso? A somatória? Daí eu quadro... Isso. Mano. Amém, tá um. VHS. Ok. Tem uma chave. A chave do caralho. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa, boa. Abre. Pariu. O que isso aqui faz? O que? 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 Ah, tá de cabeça pra baixo. Foda-se. Boa, caralho. Ó, o que? Quarta. Opa. Tá na... Tá nas fitas. Aí são três dígitos. Meu Deus, velho. Essa aí tá nas fitas, mano. Nem fude... Mano. Mano, eu peguei duas fitas. Tô com a terceira fita. É esse aqui, ó. Aí, nice. Não tô ouvindo passos. Eu tenho medo. Ah, daí... Tá aqui a segunda. Por que eu tô com... Fita duplicada? Flita. Aí é foda. Aí, terceira fita. Mano, são três dígitos. Puta que pariu. Mano, nem fudendo que tem número espalhado por essas fitas de... 70 horas. Esse bagulho... Ih, outro, outro. Calma. Não, não. Tá, é esse... É esse quadro aqui. Beleza. Mano, nem fudendo que tem... Tipo, número espalhado por aí numa fita de 70 horas, cara. Não é possível. É outra coisa. Mano, só se for... Será que é aqui os números? Horário? Que horas são? Calma, não posso ver. Senão vou perder conteúdo. Mudo. 2018? Tinha uma data ali. Mas aí não era três dígitos. Meu Deus, que porra é essa? São duas da manhã. Meu Deus do céu, velho. Que porra é essa? Caralho, que porra é isso, porra? Que porra? Ixi, Maria. Ixi. Foi per... Ixi. Pai de sacanagem. E a quarta fita, cadê? Mano, na hora que eu ia ver o bagulho... Ah, outro símbolo. Mas eu não tenho esse quadro. E não tem senha aqui também. Mano, não é possível. Meu dia é 13. Mas são três dígitos só. Julho, 30. Julho é 7. Pode ser isso. Matou o cara. Mano, eu nem tô prestando atenção no negócio. Eu só quero saber a senha agora, cara. Meu Deus do céu. Tá, calma. Deixa eu ver aqui primeiro pra saber se é isso. Mano, não... Não é possível que seja... Calma. É 7. 30. Caralho, filha da puta. Último. Meu Deus, é isso. Corre, corre, caralho. Ai, 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 ai. Cadê? É esse. E o último. Boa. Chave. Chave longa... Chave longa a porta longa. Aí, boa, 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 boa. Corre. Vai. Aqui. Opa, não abri. Ai, meu Deus. Opa, não abri. Opa, não abri. Opa, não abri. Opa, não abri. Porra, mas... Caralho. Da hora. Pô, eu gostei pra caralho, velho. Pô, as fitas ali com gente mesmo. Nossa, muito legal, velho. Bom, gente, é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pô, eu curti pra caralho, velho. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Se cuidem e tchau. Tchau, tchau, tchau.